Bota as alimperes, gente Pega lá na sexta, conta o grana na segunda Faz o depósito flash, troca wave, troca lace, troca unha Assim que a mágica com ganha em alguns ricas Depois de ganhar umas views Eu ganhei mais responsas depois que o cachorro subiu Eu não quero que me amem, mas eu quero que respeite Sua mãe deveria ter sempre cruzado por dia Só volte nessa casa, pareço uma cafetina Se você não tem a grana, então não vai me ter à vista Vamos usar dessas boas todas, faço negócio investida Se o foco é uma loja, tem que ser mais concorrida Então eu que tô atinando no trabalho Faz parte da minha postura de chefe Não tem assunto, mas procura um debate Você tá aí chorando, eu juro, não vou de pena Gosto das asas inteligentes É balão na sexta, conta o grana na segunda Batendo pose pro flash, troca wave, troca lace, troca unha Assim que a mágica acontece Gosto das asas inteligentes É balão na sexta, conta o grana na segunda Batendo pose pro flash, troca wave, troca lace, troca unha Assim que a mágica com ganha Isso tá ficando perigoso Pra ter mais vídeo no rap, eu vou ter que ter agora Um rádio, um ron-pon-pon-pon Um carro com cheiro de novo Um banco todo de couro Isso pra mim dá tá pouco Se eu dobro a meta, lucro em dobro Só o lucro me interessa Eu sou a coisinha certa No traço que tava Tostura de chefe Tostura de chefe Gosto das asas inteligentes É balão na sexta, conta o grana na segunda Batendo pose pro flash, troca wave, troca lace, troca unha Assim que a mágica acontece Tchau, tchau 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 Tchau.